E aí galera, beleza? Tito Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês Bom pessoal, a análise de hoje é de um mouse E sim, a gente nunca analisou um mouse aqui no canal Mas é a primeira vez Bom, vamos analisar o modelo Motospeed V20 Um mouse muito bonito, que eu estou utilizando já tem um bom tempo Inclusive eu recebi ele junto com o teclado que a gente analisou Que eu vou deixar aí no final do vídeo pra vocês conferirem E é um mouse muito interessante Porque tem uns LEDs e é muito bonito Mas será que ele é muito bom também? Então é isso tudo que você vai conferir nesse vídeo Vale lembrar que ele foi enviado pra nós pela loja Gearbest Loja parceira de longa data aqui no canal E quem quiser comprar é só adquirir pelo link da descrição Então é isso aí, simbora pra mais uma análise aqui no canal Vamos lá! Bom pessoal, na análise de hoje vamos analisar este mouse aqui Que é um Motospeed V20 Pessoal, este mouse aqui eu recebi junto com o teclado Que a gente analisou, vou deixar nos cards aí pra vocês E a gente está testando ele aqui E cara, eu só tenho que falar bem dele Ele é muito bom Essa aqui é a caixa que veio com ele, tá? Ó, Vanguard Leopard Ele possui o Optical Engine, tá? Tem 5.000 DPI E vem com a OneRone Shift, tá? Que é o shift dele Vamos falar um pouco agora da construção Então a gente tem aqui um cabo, tá? É um cabo USB Ele é um pouco rígido, tá? Portanto, por ele ser rígido Ele não é tão flexível Portanto, fica um pouco O cabo fica um pouco mais pesado pra se movimentar E aí dependendo do qual é o seu uso Pode ser que você perceba isso Particularmente eu não percebi muito não, tá? Eu desliguei o mouse aqui pra mostrar pra vocês O cabo USB Que é banhado a ouro Então, ótima construção A construção interna dele também é excelente Temos um mouse aqui que custa R$60 Mas ele é muito comparado com mouses da Razer Nas laterais dele a gente tem aqui uma construção Que é antiderrapante, tá? Para que ele não deslize de suas mãos Bom, aqui a gente tem a logo da empresa Temos por toda a parte LEDs, tá? Que vão em volta de todo o mouse Isso chama bastante atenção E é muito legal Tudo isso dá pra você configurar através do software Que a gente vai falar daqui a pouquinho pra vocês O clique dele não é barulhento Este mouse pesa em torno de 130 gramas ou menos, tá? Então ele é bom, é leve de se pegar também A pegada é boa, né? Eu gostei E ele é bom pra diferenças de tipos de pegadas, tá? Falar um pouco das funções dele aqui rapidinho pra vocês Então dá uma olhada só Aqui na lateral a gente tem esses dois botões Que dá pra você configurar do jeito que você quiser Eles tem um acabamento também antiderrapante Para que não escorregue das suas mãos Do outro lado não tem, tá? Então é só um lado que tem mesmo os botões E é do lado esquerdo Bom, esses botões dá pra você configurar do jeito que você quiser Mas ele já vem pré-configurado Pra você avançar ou retroceder tarefas, tá? Então, por exemplo, eu tô aqui com uma página do meu canal aberto E aí eu tô no navegador Aí eu fecho e abro, por exemplo, o Google E aí eu posso retroceder e voltar para o meu site, tá? Esse é só um dos exemplos que dá pra fazer com ele Então é bem interessante essa opção aqui, tá? Que ele já vem pré-configurado com essa configuração Mas dá pra você mudar, como eu já disse Eu vou mostrar daqui a pouco Aqui temos o scroll do mouse Tem nenhuma outra opção aqui não O detalhe fica por conta de que ele também tem um LED lá Aqui a gente vai ter os botões pra você mudar o DPI, tá? Então ele suporta até 5.000 DPI Conforme você vai mudando Ele mostra lá no seu computador Através do software que você vai instalar Enquanto o DPI está, tá? E uma coisa legal é que ele ainda mostra aqui os LEDs, tá? Então conforme você vai alterando, ó Ele vai mostrando pra você Esses LEDs também que mostram quanto de DPI está Você pode configurar também através do software Beleza? Então agora, chega de enrolação Vamos mostrar um pouco do software pra vocês Bom galera, então vamos lá Aqui já mostra pra nós, ó Quanto o DPI está Eu vou alterar aqui só pra você ver, ó Então, ó Eu vou alterando o DPI E ele mostra lá pra nós Enquanto está Eu utilizo aqui Miki's DPI Pra mim está excelente, tá? Pra meu uso Mas aí vai variar de acordo com cada uso Aí, né? Esse aqui é o software do mouse, né? Aqui você vai configurar os botões, tá? Os atalhos que dá pra você configurar É muito simples de mexer Porque ele lista aqui os números no mouse, tá? E aí, você pode vir aqui, por exemplo, no 6 Que no caso é o botão pra você trocar lá os DPIs E aí você dá um clique e pode trocar pra opção que você quiser, tá? Então é só você vir aqui e trocar Infelizmente está em inglês, né? O software Se tivesse em português ia ser ainda mais fácil de estar mexendo Aqui, pessoal, é aquela configuração, né? Onde você pode trocar, por exemplo, as cores aqui Pra quando você troca o DPI Então, olha só Essa primeira cor é pra 400 DPI A segunda cor é pra 1500 DPI Essa terceira cor é pra 2000 DPI E essa quarta é pra 5000 Vamos trocar a de 400 E vamos ver se vai, então, ó Eu vou colocar aqui uma cor bem legal Que ainda não tem Vou colocar aqui a cor laranja, galera Para 400 DPI Então já troquei aqui Vou clicar em aplicar Já aplicou, tá? Agora eu vou trocar aqui o DPI para 400 Eu troquei E como você pode ver, a cor está laranja Não sei se vocês estão vendo aí no vídeo Mas já está laranja, tá? Beleza, então Vamos voltar aqui para os 1500 Que é a minha opção padrão Bom Aí aqui tem mais opções Que é o mais legal Essa opção que eu mais utilizei Que é a marque Que é os LEDs, tá? Então aqui nos LEDs Você pode configurar os modos dos LEDs A velocidade E por aí vai, ó A velocidade Você tem a velocidade 5 Que seria a mais rápida Tem esse brightness aqui também E tem os modos O modo neon É o modo padrão Que quando você comprar Ele vai vir, tá? Que é esse modo aqui, ó Bem legal A minha câmera até deu uma desfocada marota Tem aqui também Esse outro modo Que é o breathing Então ok aqui Dá um aplicar para vocês verem Então, ó Esse aqui seria o modo breathing Que é uma cor bem fraquinha É como se fosse batidas Batimentos cardíacos Né? E ele vai trocando Vai ter esse outro modo Que é o estático Uma cor estática Ó Você pode ver que ele já ficou estático aí A gente vai ter aqui O outro modo Que é esse Recycling O Enter Damos um ok E damos um aplicar aqui E olha só como é que fica também Então ele vai alterando as cores aí De uma maneira um pouco diferenciada O que é bacana A gente vai ter também aqui Um outro modo Que é o modo Swim Trow Flow Damos um ok E um aplicar E olha só então Aparentemente ele troca as cores De uma forma mais rápida Né? E aí você pode escolher O que você quiser Aqui você ainda tem As configurações Onde você pode criar macros Caso você queira desfazer as alterações Tanto de macro Você tem o botão default aqui Caso queira desfazer as alterações Também dos botões aqui Que você configurou Você tem o botão default Aqui também E é isso tá? Então dá pra você testar E ficar à vontade Pra mexer no que você quiser No software Bom e basicamente Esse foi o nosso review Do mouse Você gostou? Link pra quem quiser comprar Ele tá na descrição Beleza? Bom pessoal Então acho que agora você vai ter uma opinião formada Sobre o produto Não é verdade? Então deixa aqui nos comentários O que você achou desse mouse Gostou do vídeo? Deixa o seu gostei Compartilha nas redes sociais Se inscreve no canal Caso não tenha sido inscrito ainda Forte abraço a todos Valeu Tchau, tchau